Um motociclista sofreu ferimentos graves depois de um acidente hoje pela manhã na Zona Norte. O jovem de 25 anos de idade se queixava de muitas dores pelo corpo. Ele pilotava essa moto quando se envolveu num acidente na Zona Norte da cidade. Um motociclista trafegava aqui pela rua Corruíra, quando no cruzamento da rua do Pavão, no Parque das Indústrias, ele teria cruzada preferencial. E daí foi atingido pelo palio. A batida foi tão forte que ele sofreu ferimentos graves em uma das pernas. Foi notado ali que tinha um sangramento no local, fazendo toda a nossa avaliação padrão aí. Foi constatado uma fratura aberta na perna esquerda. Além da fratura em perna, ele tinha outros ferimentos que preocupavam os socorristas do SEAT. Também tinha uma contusão em crânio ali com o FCC também no local. A própria vítima tem que ficar em observação devido a esse trauma na cabeça. Mauro Henrique Rochini foi encaminhado ao hospital, onde será submetido a uma cirurgia. Ele não corre risco de morte. A vítima está estável, vai passar uma cirurgia, é uma avaliação mais minuciosa dentro do hospital, mas não tem risco. A princípio, ela está estabilizada, está conversando com a gente. Apesar dessa lesão em crânio, que às vezes requer um pouco de cuidado, mas ela está conversando com a gente. Come trauma sem alterações, consciente orientado, não tem nenhum risco à sua vida. Os veículos não ficaram muito danificados, mas a batida foi mais na perna da vítima. Os acidentes envolvendo motocicletas têm aumentado de forma assustadora na cidade de Londrina. O número de motos é bem grande, então acabam acontecendo vários acidentes. É um veículo de fácil acesso, rápido, mas também é um veículo um pouco perigoso. Então, qualquer descuido, qualquer vacilo, acaba acontecendo esse tipo de ocorrência. Acontece muito. Mas sabe o que aconteceu nesse caso aqui? Eu vou falar assim, eu até entendo por que aconteceu isso. Ali, quem desce ali a Rua do Pavão, uma... Olha, rapaz, mas fizeram um serviço ali que eu vou te contar um negócio, olha. Tem um trecho dela, quem está saindo da Maritacas, até uma via antes, até um quarteirão antes da Avenida Brasília, ela é mão dupla. Ela desce e sobe. Quando você chega no próximo quarteirão, ela se transforma em via única. Ela só sobe. Então, o pessoal se confunde. Dá uma placona lá embaixo, na imagem dá pra ver, lá embaixo a placa. O pessoal se confunde, fala, ah, aqui o pessoal só pode descer, né? Ou só pode subir. Então, o cara vai lá e ele olhou de um lado só. E a motorista ia descendo, já batido, o cara arrebentou a perna, uma lesão seríssima, além do que? Dessa lesão na cabeça que preocupa bastante o pessoal do corpo de bombeiros, hein? Mas, olha, eu nunca vi um negócio, até aqui na... E tem vários lugares que é assim. Num quarteirão, ela é... você é mão dupla. num quarteirão aí embaixo, ela é única, é uma via única. Quem é que nunca se confunde?